Não importa se você está começando a fazer sabonete, se você nunca fez nenhum sabonete ou se você até já fez alguns sabonetes, sempre dá para aprender mais. E o objetivo do nosso curso completo é ensinar desde as pessoas que nunca fizeram um sabonete até quem já sabe, mas quer aperfeiçoar, a formular com autonomia. A estrutura do curso foi pensada de forma que nos primeiros dois módulos você já aprenda tudo o que você precisa saber para poder criar uma fórmula do zero. Então você vai aprender desde a composição dos óleos vegetais até como pigmentar, como aromatizar ou como adicionar ativos que vão melhorar o desempenho do seu sabonete. No módulo 3 a gente vai ensinar você a navegar pelas calculadoras de sabonete mais utilizadas a Mendrolândia e a Soap Calc. Além, é claro, de te ensinar a calcular à mão. Isso vai te dar a autonomia e a segurança que você precisa. No módulo 4 a gente dedica a segurança, que é uma das coisas mais importantes para você ter uma saboaria bem sucedida. E os módulos 5, 6 e 7 são práticos, onde a gente vai te ensinar a colocar a mão na massa e entender cada particularidade que os métodos têm. E para fechar, o módulo 8, onde a gente vai ensinar você a calcular o custo do seu sabonete e também a precificar não só o produto, como entender o custo do seu trabalho. Sem falar que o nosso curso é vivo, ou seja, ele está sempre recebendo atualizações. Inclusive, se você for lá agora, já vai encontrar algumas aulas adicionais. São 33 videoaulas, 90 páginas de material de apoio, além de tabelas, que são ferramentas para te ajudar no seu processo de formulação. Então não se preocupa, porque você não está mais sozinho nesse processo de aprender a fazer sabonete. Você vai contar com o nosso suporte, tanto na plataforma da Hotmart, quanto via WhatsApp, onde você vai poder contar com o nosso apoio direto na hora de fazer seu sabonete. Então se inscreva clicando no link aqui embaixo, mas corre, porque as inscrições só vão até o dia 10 de setembro. Te espero lá!